Estamos de volta e vamos falar agora de uma pesquisa inédita no Brasil e com padrão europeu. Na área de maior concentração de cultivo de moluscos bivalves marinhos, a Bahia de Florianópolis, a Ipagre implanta um modelo de monitoramento de poluentes nas águas. A novidade permite o controle de qualidade da produção e, claro, o combate às fontes poluentes. O Estado de Santa Catarina é o maior produtor de ostras e mexilhões do Brasil. Esses organismos, assim como as vieiras e os berbegões, são chamados de moluscos bivalves. Em torno de 20 mil toneladas desses animais são produzidas todos os anos em Santa Catarina e esse alimento saboroso e nutritivo já é consumido em todo o Brasil. Os moluscos bivalves são animais filtradores, que se alimentam de algas microscópicas e material em suspensão existentes na água onde vivem. Devido a essa característica, se existirem micro-organismos causadores de doenças na água, os moluscos podem filtrá-los junto com o seu alimento, se tornando vetores, isto é, transmissores destas doenças. A principal fonte de contaminação da água do mar por micro-organismos causadores de doenças são as grandes cidades. Devido aos problemas como insuficiência das redes de coleta, ligações clandestinas e falta de tratamento de esgoto, os moluscos cultivados nas proximidades das cidades podem estar sujeitos ao contato com a poluição gerada pelos humanos. Por isso, é fundamental saber de onde vem a contaminação e como se dispersam esses poluentes para que estratégias de controle dos eventuais riscos possam ser estabelecidas. Mas entender como se comportam as correntes marinhas e, consequentemente, a dispersão dos poluentes não é tarefa fácil. Os ambientes marinhos são muito dinâmicos, sendo influenciados por uma série de fatores, como a geografia local, o clima e as variações de marés, entre outros. Esse é um projeto pioneiro no Brasil, executado pela EPAGRE e financiado pelo CNPq. Nesse estudo, foi feito um detalhado levantamento das principais fontes de poluição que drenam para as Baías Norte e Sul da Ilha de Santa Catarina, que é onde se concentram as principais áreas de produção de moluscos do Brasil. O estudo se baseou em metodologias utilizadas em outros países com larga tradição no cultivo de moluscos. Para isso, vieram à Santa Catarina técnicos da União Europeia para capacitar a equipe do projeto nessas metodologias utilizadas lá. O primeiro passo do trabalho foi identificar a origem e os pontos da poluição. Para isso, a equipe do projeto percorreu toda a orla das Baías da Ilha de Santa Catarina, registrando a presença de fontes de poluição, como canos, córregos, rios, criações de animais, acúmulo de lixo e concentrações de embarcações. Sempre que um desses itens era identificado, a sua localização era registrada com GPS. Feito uma fotografia, informações relevantes eram anotadas de forma digital. A gente percorria a orla e sempre que uma possível fonte de poluição era identificada, a gente buscava fazer a caracterização dessa fonte. Então, por exemplo, se era um tubo, um córrego como esse aqui, a gente procurava saber o tamanho dela, estimar mais ou menos qual era o fluxo de líquido que estava saindo, a descarga líquida dela, e procurar por indícios de poluição. O que seria isso? Poderia ser o cheiro ruim, cheiro de esgoto, presença de espuma, partículas nesse efluente. Então, essas informações, elas eram com o auxílio do tablet, vinculadas a esse ponto, que era automaticamente caminhado para a nossa base de dados na EPAG. Essas informações eram enviadas automaticamente para uma central e posteriormente organizadas e disponibilizadas em um sistema de mapas online. Foi desenvolvido um sistema de web mapping, de mapa através da internet, para a gente poder consultar esses dados, visualizar e fazer até algumas análises. A gente tem aqui ferramentas de zoom, onde a gente pode navegar por toda a área, que por baixo tem uma imagem de satélite, e todos esses pontinhos que tem aqui ao longo da linha de costa, eles estão classificados de acordo com aquilo que foi levantado em campo. Os pontinhos azuis são aqueles onde, apesar de existir algum aporte de recurso hídrico, não foi detectado nenhum indício de poluição. E os pontinhos vermelhos é onde foi identificado um odor ou alguma característica do líquido ali que indique poluição. Então, com esse sistema aqui, a gente não só disponibiliza os dados para o público, como também algumas ferramentas de consulta. O trabalho não se limitou ao cadastramento das fontes de poluição. Os principais rios foram estudados ao longo de um ano para determinação da sua vazão e dos níveis de contaminação de origem fecal existentes na água através de análises de coliformes. Com esses dados, foi possível estimar qual a carga de contaminantes fecais lançada pelos rios nas baías. Para entender a dispersão dos poluentes nas baías da ilha de Santa Catarina, foi utilizada uma ferramenta chamada modelagem numérica de base física. Trata-se de um programa de computador que permite integrar dados como níveis de maré, velocidade e direção de ventos, informações climáticas e aporte de contaminantes. E, então, simular, com base na geografia local, como ocorre a circulação da água e como a contaminação se dispersa pelas baías. Depois de todas as informações que foram coletadas, a gente agora pode integrar elas através de um modelo hidrodinâmico. Esse modelo é um programa de computador onde, com as informações adquiridas, a gente pode saber como a água se movimenta na baía de Florianópolis e, sabendo como ela se movimenta, a gente vai saber como esses poluentes, contaminantes e compostos que estão na água vão se deslocar nela. Nesse caso aqui, a gente está observando as cores azul mais escuro são locais onde está a água muito limpa e onde você tem cores mais amareladas, verdes, são locais da baía de Florianópolis que você tem uma contaminação um pouco maior de coliformes, no caso aqui, coliformes termotolerantes ou coliformes fecais. Porém, é necessário verificar se os cálculos e simulações feitos pelo programa representam bem a realidade. Para isso, os técnicos da EPAGRE realizaram um procedimento chamado validação do modelo. A validação é feita pela comparação dos valores gerados pelo computador com os valores reais medidos em alguns locais da área de estudo. Para isso, foram instalados equipamentos e realizadas análises de água e de moluscos que geraram dados reais. Por exemplo, um dos resultados desses equipamentos aparece aqui nessa tela. Então, a gente tem aqui velocidades e também temos as correntes aqui como mostra esses gráficos aqui. E o outro equipamento é esse aqui, é o marégrafo. Ele tem um sensor que mede a altura aqui da água e é alimentado por um painel solar e os dados são coletados aqui e transmitidos. Com isso, foi possível se certificar que o programa de computador gerou resultados bastante confiáveis e que representam bem a realidade local. O estudo mostrou que os grandes rios existentes na região não são os mais preocupantes em termos de aportes de poluição. Apesar dos dois maiores rios da região juntos introduzirem aproximadamente 60% da água doce que entra nas baías, eles são responsáveis por apenas 10% da contaminação. Por outro lado, seis pequenos rios que estão localizados na região mais urbanizada são responsáveis por 50% da contaminação despejada nas baías. O estudo mostrou também que alguns dos cultivos de moluscos próximos às áreas urbanizadas estão sujeitos ao contato com a poluição gerada pelas cidades devido aos padrões de dispersão dos contaminantes. Isso evidencia a importância do trabalho que os governos federal e de Santa Catarina vêm realizando nos últimos anos para controlar esses riscos por meio da publicação de novas legislações e do aumento do controle do cultivo e comercialização de moluscos. Os resultados do projeto serão utilizados para a elaboração de um plano de monitoramento pelas instituições responsáveis que garantirá que os moluscos cheguem à mesa do consumidor com alta qualidade e livre de patógenos. Isso permitirá também aos maricultores a certeza da produção de moluscos saudáveis e a manutenção de empregos e geração de renda no litoral catarinense. Música 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 Música